Olá, meu nome é Paula Montaer, sou secretária executiva da Terceira Conferência Global do Trabalho Infantil. Hoje falam ministros, chefes de delegação e contam como pretendem contribuir através das políticas nacionais, através das ações conjuntas, com organismos internacionais, com ONGs, com seus parceiros sociais, trabalhadores e empregadores, para a luta contra o trabalho infantil em seus países. A nossa expectativa é que essa conferência amplie o compromisso internacional e some forças de todos para que a gente chegue em 2016 erradicando as piores formas e o mais breve possível todas as formas de trabalho infantil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti